E a Universidade Fevale construiu um centro de especialização em beleza para os alunos do curso de Estética e Cosmética. O local vai ser utilizado também pela comunidade. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais consome cosméticos. Anualmente as clínicas de beleza faturam bilhões de reais. Pensando na ascensão deste setor, o curso de Estética e Cosmética da Fevale oferece uma estrutura totalmente diferenciada. Atualmente no estado, a universidade é a única a oferecer uma estrutura como esta. A infraestrutura que a Fevale está oferecendo para os alunos é bem diferenciada. Os laboratórios são bem específicos, os equipamentos são de última geração e isso oportuniza um conhecimento mais amplo do mercado. O local, que já vai ser utilizado neste semestre pelos acadêmicos do curso, conta com equipamentos de última geração. Existem salas para estética facial e corporal, além de um espaço com capacidade para 20 lugares voltados para tratamentos capilares, manicure, pedicure e maquiagem. As alunas estudarão também os tipos de rosto, harmonia, elas têm disciplinas também de visagismo. E a maquiagem também propriamente dita, a maquiagem social, a maquiagem para a noiva, uma maquiagem para o dia a dia, uma maquiagem para a televisão, para teatro, para cinema. E também a ministra, eu vou ministrar a disciplina de legislação e ética, que eles também vão aprender toda a parte que cabe a legislação a eles, também todos os procedimentos que devem ser feitos a partir do que a Anvisa passa. O aluno formado no curso Tecnólogo em Estética e Cosmética da FEVALI vai poder atuar em diversas áreas, uma delas é a podologia. Com uma sala especializada na técnica, o acadêmico aprende todo o processo e ainda pode colocá-lo em prática. O curso oferece uma proposta pedagógica diferenciada na questão que ele aborda todas as possíveis áreas de atendimento na estética, desde a estética facial, capilar, corporal, até os serviços de beleza, gestão de serviços de beleza. O centro possui um spa, espaço destinado ao bem-estar e à saúde mental e física. Banheiras, ofurô, saunas e cadeiras para massagens são alguns dos itens disponíveis no local. Não só os acadêmicos da universidade, mas a comunidade em geral também vai poder desfrutar de momentos como este, sentado numa cadeira quick e receber uma massagem terapêutica aplicada pelos alunos do curso. A gente vai, aos poucos, inserindo para a comunidade, nós vamos oferecendo serviços conforme a demanda do curso, conforme forem acontecendo as disciplinas, nós iremos abrindo os serviços. Então, agora este semestre nós estaremos com as disciplinas de facial e a parte de depilação. Então, são os primeiros serviços que começaremos a oferecer para a comunidade.